Olá! Seja todos bem-vindos. Hoje vamos falar sobre uma lenda. A lenda do boneco, fofão. A lenda urbana que tirou o sono dos pais de todo o Brasil. Durante os anos 1980, enquanto o personagem fazia sucesso nas telinhas, o boneco ganhava a fama de diabólico. Em meados dos anos 1980, a Mimo, fabricante de brinquedos infantis, percebeu a fama de um personagem carismático e decidiu produzir um boneco, dele. Se tratava do fofão, um ser bochechudo amado pelos telespectadores do balão mágico. Por estar em alta na época, o brinquedo logo fez sucesso e fofão ganhou uma segunda versão, o fofãozinho. No entanto, lendas urbanas e mitos foram surgindo sobre a primeira criação da Mimo, tirando o sono de pais e crianças em todo o país. Segundo se contava na época, era possível encontrar um punhal negro, dentro do corpo do boneco, entre seus preenchimentos. Logo, o povo conectou a presença do objeto a um ser maligno. Assim, pessoas passaram a acreditar que o boneco era, de fato, do mal. Diversas versões da lenda do fofão foram disseminadas pelo país, mas, em todas, o boneco usaria o punhal para fazer o mal ou matar crianças à noite. Na primeira delas, quem gerou todo o alvoroço, fechando um acordo, com o diabo, teria sido o ator que atuava como o fofão, Orival Pecini. Nessa versão, Orival teria feito um pacto com o demônio, procurando fama e dinheiro. Em troca, ele faria com que o diabo entrasse na casa de milhares de pessoas. Algo parecido foi dito acerca da própria Mimo, que, através do fofão, queria levar o mal para dentro da casa dos brasileiros. Para que isso não acontecesse, a lenda, sugeria que o boneco, e a daga dentro dele, fossem queimados, acabando com a maldição. Para algumas pessoas, até mesmo o programa do personagem continha mensagens subliminares que incitavam violência e crimes. Esse foi. Mais um resumo. Quem gostou, deixe o seu gostei. E inscreva-se no canal, para mais vídeos como esse. Obrigado a todos.